Olha quem chegou aqui no servidor chinês para teste. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo canal do NenxSank. Você é o Eclin. Vamos falar agora um pouquinho do Aldeba Divino, tá certo? Eu joguei um pouquinho com ele, só para entender pelo menos, mais ou menos, um pouquinho da mecânica dele. Pelo que parece, ele não teve alterações, se eu não me engano, no momento que ele foi traduzido. Mas vamos lá. Olha aí os prints também da tradução. O ataque base do Aldeba é... Aldebaran escolhe um lutador inimigo com poder absoluto para suprimir o seu ataque, né? Causando 120% no level 5. Vocês podem ver que o level aí altera o dano causado também. E ele também absorve parte do dano causado em shield. E eu entendi mais ou menos que quanto mais pontos de vida que Aldeba tiver, ele vai causar mais dano também. Mas eu não sei se isso é coerente ou não, porque parece que ele causa um dano até legal, tá galera? Vocês vão ver aí na gameplay também. E lembrando também que o escudo, ele não pode ter um escudo que excede mais de 100% da sua vida total. É interessante você upar a skill base dele, se for para deixar no level 1 bom, assim, principalmente para beijar temes, duplo ataque, né? Tipo, Xun-MM, por exemplo. Ele vai aumentar ainda mais o shield que ele vai receber, né? Porque ele vai causar mais dano, e assim ele também vai receber proporcionalmente mais shield. De tanto do dano causado, por ele também ter causado mais dano, fechou? Então é duplamente aumento de shield aí você upana essa skill. A sua skill 2 que tem uma animação bem da hora é... Aldebaran seleciona um lutador inimigo e usa todo o poder do pequeno universo para desferir um golpe, explodindo diretamente a alma do lutador inimigo para fora do corpo. Seu corpo e alma estão em cena por duas rodadas. Aqui é em campo, se eu não me engano. Durante a colisão, causa 200% de ataque físico, mas no bônus de 10%, pelo que eu entendi, referente ao PV máximo da Aldebaran, que não dá para a gente saber, porque a gente vai precisar cosmar ele com PV, e isso a gente só consegue ver nos duelos galácticos, né? Nos duelos sagrados, como a gente não bota cosmo, não dá para ver a diferenciação de PV. Foi o que aconteceu com a Alone no meu teste anterior, inclusive. Aqui está dizendo nessa parte vermelha, a alma herda a saúde plena atual do corpo físico e permanece a mesma. O inimigo não pode selecionar a alma, que é a arrancada do corpo físico, e só recebe dano de saúde ou cura. Eu não entendi essa parte no finalzinho, mas vou mostrar aqui numa replay para vocês, que a Pandora estava se curando, mas como ela não consegue curar a alma dela, é tipo assim, não consegue curar aquele personagem. Achei bem da hora, né? Quebrar um meta aí de cura, você quer focar aquele personagem para eliminar. Isso aí vai ser a partir da rodada doido, que o Aldebaran é um personagem bem lento. Quando a saúde da alma volta a zero, o corpo físico é derrotado diretamente, ignorando a proteção, e a alma é realmente danificada. 100% e não sei o que lá. E esse 100% aqui é do dano causado à alma, mas fica um pouquinho confuso, não consegui entender muito bem, espero que na gameplay vocês consigam, pelo menos, ter algumas teorias referentes a isso. Então vamos para o seu skill 3. Quando o Aldebaran é selecionado, há uma probabilidade de 50% nesse level, que é o level 5, de dar um contra-ataque no inimigo. Se já tiver inimigos que foram eliminados no campo, pelo que eu entendi aqui, o Aldebaran irá acabar a alma e nocauteando algum outro inimigo. Talvez usando o seu skill 2, não entendi muito bem como é que funciona essa parte aqui. Mas eu entendi que ele tem dois tipos de contra-ataque. Tem um contra-ataque que ele parece que usa o ataque base dele, quando alguém ataca ele, parece que tem um contra-ataque quando bate nos aliados. Então quando o inimigo dá ataque em ar, ele dá muito contra-ataque. Mas lembrando, é a probabilidade. E ele tem limite de contra-ataques por rodada também, né? Por exemplo, o inimigo tem três personagens que dá ataques em ar ou vários ataques, no máximo sete contra-ataques. No level 5, né? Só um skill 2 bem interessante para se upar também. Com certeza esse skill 2 deveria ser um nível 4, um nível 5, se não tiver alterações no momento que for lançado oficialmente, né? A sua passiva é de quando ele perece, tá? O Debaran libera toda a sua energia de pequeno universo e ataca todos os inimigos, causando 150% de dano, que é bem pouco, né? Tipo um ataque base, praticamente em área. Eu acho que esse mais o máximo de sangue deve ser referente ao ponto de vida, né? Ele ganha bônus de dano conforme ao PV máximo que ele tem de cosmo, de status, melhor dizendo. Para cada lutador que pereceu no campo, aqui não fala se é somente do inimigo, mas pode contar o seu também, tipo MDM, tá certo? Ele vai ter um aumento de dano de 30%, que já vai melhorando aí, né? Para o final da luta ele vai ficando bem perigoso. E quando você não tiver mais ninguém, ele desaparece, né? Então seria isso aí em resumo. E para fechar, temos aí a sua passiva, né? Que é a da defesa dele. No nível da batalha, ele ergue seus escudos e ele transfere 30% do dano causado em todo mundo para ele. E isso dura por duas rodadas. Rodada 1, rodada 2. Rodada 3, todo mundo toma dano normal. Aqui é uma outra skill que para mim parece que tem que ser no nível 5, senão ele não vai compartilhar o dano para ele. Então é tipo o Shiryu Divino, que não consegue tankar. Eu acredito que aqui vai ser tipo uma build inicial. Acho que depende muito do dano que você vai precisar da skill 1 e da skill 2. Não sei o tão alto que vai precisar dessas primeiras skills, mas a skill 3 e 4 dele vai precisar aí de bastante upskill, tá? Nessa replay eu gostaria de mostrar para vocês os contra-ataques do Aldebaran, né? Que tipo, vai ter o Shaq de Virgem lá selecionando o Aldebaran e ele vai dar vários contra-ataques. Então segue aí. Olha o Taga dando o ataque em área. Olha o contra-ataque do Aldebaran. Olha só ele aumentando... Você viu que ele aumentando o shield? Olha só como ele vai aumentando o shield dele. Cara, ele ficou muito interessante graças a isso, velho. Porque como ele recebe muito dano, ele dando o contra-ataque vai aumentando mais dentro do shield e, pô, ele vai ficar tanquezão. Ainda mais que ele tem PVS, né? Tipo, o maior PV do jogo. Então segue aí o Shaq de Virgem, vários contra-ataques e só enchendo o seu shield, velho. Cara, muito, muito bom, velho. Ele vai ser muito anti-meta de atacante sem área. Eu achava que ele poderia se prejudicar por causa que ele vai absorver tanto dano porque os pontos de vida dele vão acabar rapidamente. Mas se ele conseguir causar bastante dano, aí ele vai ganhando bastante shield e você vai atacando mais. Ou seja, pra ele causar bastante dano e ganhar bastante shield, tem que ter bastante upskill, né? Então é isso que é o base dele. Nessa gameplay, eu vou mostrar pra vocês a Pandora, usando a skill 2 na Pandora e ela não conseguindo se curar, né? Então, caramba, ele vai ser counter da Pandora também, né? Porque a Pandora sempre fica bugada em quem cura menos. Então vamos lá dar uma conferida nesse momento. Agora vamos conferir essa animação lindíssima dele, né? Tirando aí a Pandora. Tirou a alma da Pandora. Todas as almas são iguais, tá certo? Fica ali a Pandora. Só copia lá. Olha só, ela desbugou. Quer dizer, bugou no congelamento, mas tá vendo que ela não tá conseguindo se curar? Não cura também. Parece que ela não pode, tipo, exceder o limite do PV do espírito dela, né? Mas aí eu perdi essa luta aqui. Enfim. Aí eu sei que eu eliminei a Pandora aí. E o dano, que, tipo, na hora que o corpo vai voltar, eu não consegui testar ainda no momento. Vamos ver se na gameplay eu vou conseguir testar. Pelo que eu entendi, causa dano depois de duas rodadas, quando a alma volta pro corpo. Beleza? Aproveita que a turma tá entrando em campo de batalha pra deixar o seu like, a sua inscrição, se possível, compartilhar. E não esqueça de deixar a moral pro canal com links patrocinados, caso você for utilizar o LD Player pra baixar no seu PC. Ou a Amazon fazer compra lá, beleza? Feito o momento mexendo aqui. O cara tem um aluno aqui também. Testar um time aqui sem júnior, só pra ver como é que fica o dano aqui com o nosso amigo. Vai... Naturalmente você viu a animação de ganhar dele, né? Nesta aqui o cara tem um Saga Maligno, nada a ver o Saga Maligno. Este buff aqui, ó, pelo que parece, é o do Aldeba, tá certo? Que dura aí duas rodadas, menos o Aldeba aqui e não tem. E vamos ver se alguém vai conseguir, o Aldeba vai conseguir, tipo, tancar, né, o Saga Maligno. Vamos ver o que que acontece nisso daí também. Não sei onde tá minha fada do pântano nesse time aqui, velho. Tô sem fada do pântano no time. Tá, essa aluna aqui tá bem obsoleta. Deixa eu ver aqui, deixa eu atacar... Ele aqui pra não ativar nada. Tá, viu? Tomou, atacou eu, toma dano do Aldeba. Toma dano do Aldeba. Cara, ele tá muito estiloso. Olha só a diferença dele pro servidor de teste. Tomou a Artemis. Nossa, olha só, velho. O possível... Vai prejudicar a Artemis ali, hein? A Artemis dando esse tanto de ataque. Vamos ver se vai tancar aqui, ó. O Saga Maligno. Ó, não tancou, então, ou seja, ele não vai subshui tanto, assim, o nosso Shield Divino, como a gente tava imaginando. Olha o tanto de contra-ataque. Olha o Shield que ele tá tendo. Então, se você... O Aldeba, ele vai dar um reforço de sobrevivência pra sua galera. Mas, ele... Como eu posso dizer assim, o Shield Divino ainda vai ser um protetor melhor, beleza, galera? Aqui eu tenho que perder, né, infelizmente, mas vamos dar aqui o... ataque básico aqui, ó. Encheu o Shield. Cara, ele enche muito o Shield, velho. Aí, pelo menos, eu coloquei aqui o cartelinho do Shiryu, né, pra... Como eu posso dizer assim, pro Shiryu tancar ele também, né, que eu queria fazer, na verdade, é com... Como é que se diz? Com o Shield Divino. Mas o Shield Divino não temos na continha, então a gente trabalha com o que tem. O problema é que essa Pandora ali, a luta vai demorar pra caramba, velho. Tô querendo só apresentar o personagem, mas enfim. Essa aqui eu devo perder. Mas o cara tá pendente somente mostrar a imortalidade dele, né, o dano. Vamos ver se eu consigo mostrar isso aí pra vocês. Será que o Saga Maligny é isso, né? O Saga Maligny eliminou dois na rodada. Você acha que é só a Lone que elimina dois? Eu não sei se é... Eu acho que é 100% de chance. Se alguém atacar ele, ele devolve com o contra-ataque, beleza? E se alguém selecionar outros... Outras unidades aliadas, aí ele tem aquela probabilidade de 50%. Tá vendo que ele atacou duas vezes o Tannatus também? É com o ataque base ou o ataque em área, né, se não me engano. Ó, vamos acertar aqui o Tannatus. Tirar a alma dele. Aí, tá vendo lá? Dano. Agora, vamos ver se o Tannatus vai ficar com menos vida, né? Ela tá lá. Não tá curando os outros, ela tá curando o Tannatus, mas não tá passando a vida dele. Ela curou, acho que curou. Olha, ficou imortal, hein? Ficou imortal. Parece que ninguém consegue curar, velho. Olha, Artemis não vai conseguir curar mais com ele, né? Pô, isso aí ficou bem interessante, cara. É por isso que eu gosto do desenvolvimento de personagens atacantes, né? Artemis, Pandora, tá um pouquinho tóxica agora. Parece que já desbugou ali também, né? Mas eu consigo fazer um outro teste aqui, ó. Acabou, ele morreu sozinho. Vou deixar de fazer um outro teste aqui. Aqui eu vou tentar já sacrificar o Aldeba com o Guilty, né? Só pra teste mesmo. Não, mas vai ficar muito contra-ataque. Isso aí já me irrita um tiquinho, né? Nossa, que tanto de contra-ataque que vai dar isso aqui. Olha a vida do Orfeu. Olha só, não curou. E eu não estou com o Orfeu, né? Então o cara pode curar de boas. Ó, vamos eliminar ele aqui, ó. Bele todo mundo com bônus de dano e tal. Ó, tiro a alma do meu Shiryu, mas minha alma pelo menos não dorme, né? Fica bom. Ó, não vai curar. Até que ele curou, mas você viu que voltou? É isso, né? Acho que o ponto de vida dele não capaça a alma, né? Pô, show, né, velho? E o Shiryu meu não estaca não, né? Olha o tanto de ponto de vida que ele perdeu. Ele não está estacando. Aí, viu? O dano dele está bem flopzinho, mas vai aumentando o dano. De acordo com a galera vai perdendo, né? As unidades, né? Deixa eu curar com o Jami aqui. Vamos ver se essa cura do Jami é séria. Isso mesmo, ó. Um pede que cura. E dura por duas rodadas, né? Pela descrição desse fio. Aí, ó. O espírito foi embora, então agora eu já consigo voltar a cura do meu Shiryu, né? Pelo que eu entendi aqui, né? Vamos dar ataque básico com a Artemis aqui. Vai ver, ó. O dano dele já melhorou. Mas ele vai poder cancelar a cura em alguém agora, né? Vai usar isso mesmo, ó. Ele está focando o Shiryu porque não quer que o Shiryu cura. Cara, muito bom, velho. E pelo que parece, a segunda skill está relacionada também. A vida que o corpo vai estar, né? Parece que ele pega, tipo, 100% da vida. Ou seja, aqui vai ser 20% a mais. Então, eu estou com 20% da minha vida. Vou ter 20 mais 20. Então, vai ter 40% da minha vida. Aqui, vou ter a vida que eu tenho mais 40%. A vida que eu tenho mais 60%. Eu acho que pode ser isso também, né? Então, galera. Esse aí é um pouquinho do Aldeba Divino. Comenta aí o que você achou. Eu gostei muito, muito dele. Ele, aparentemente, vai parecer um personagem bem caro. As suas skills vão ter que estar todas zupadas. E talvez não precise ser tanto no nível 5. Talvez sim. Mas, talvez aí um 4, pelo menos, o Aldeba possa jogar aí razoável, né? Razoável pra OK. Mas isso a gente só vai poder conferir mesmo em testes, beleza? Então, é isso, Cavaleiros do Amazonas. Comenta aí o que você achou do Aldebaran. E, futuramente, eu jogando mais com ele, vendo mais gameplays com ele, que aqui eu não joguei tanto com ele, só que eu gostaria de trazer minhas primeiras impressões dele pra vocês. Depois que eu entender mais os personagens, quem sabe eu faço aí uma análise. O que é melhor? O Aldebaran, o Aldebaran. O Aldebaran, provavelmente, mas vamos pincelar aí. Porque o Aldebaran é um suporte, né? Totalmente diferente da vibe do Aldebaran. Mas aí a gente vai falar sobre esse assunto em algum outro vídeo. Fechou? E aí, você já planejou como você vai gastar os seus recursos no Aldebaran? Como vai ser a quantidade de tiro? Como será a restituição do Aldebaran? Eu já fiz meu planejamento de como eu vou dar os tiros, de quantos livros que eu vou gastar. Amanhã será o vídeo, eu comentando sobre o Aldebaran, como é o meu planejamento por esse banner especial aí, que a maioria da galera tá hypado. Então é isso. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! E aí, eu vou te ver. E aí, eu vou te ver. E aí, eu vou te ver.